O vento ao sol de mar O dia atrapalha O vento ao sol de mar 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 Palavra do Itabuã Da brisa que a noite faz E o tixi-tixi macio E brota dos poqueirais E os espaços serios Sem ontem nem amanhã Subir nos braços morenos Tapuã de Itabuã É bom Palavra do Itabuã Palavra do Itabuã Palavra do Itabuã Palavra do Itabuã É tão matar Itabuã As palviar Itabuã Palavra do 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 Itabuã Tchau, tchau.